O governador Marcos Rocha esteve em Rolim de Moura na manhã desta sexta-feira no Teatro Municipal. Junto com muitas autoridades, realizou a entrega de equipamentos e inaugurou o novo prédio da Idaron e fala sobre os benefícios trazidos para a região de Rolim de Moura. O ano passado foi um ano que nós trabalhamos no planejamento. Nós trabalhamos na questão de planejar para que esse ano nós pudéssemos fazer então as contratações e entregas necessárias à população. Então, como eu falei, nós estamos felizes de estar aqui com vocês, nessa terra maravilhosa e vamos em frente. Temos a sede do Idaron também, que nós estaremos entregando hoje. A gente sabe que o Idaron é extremamente importante também para todos nós. Nós recentemente conseguimos, junto com os produtores, junto com a Assembleia Legislativa, retirar a vacinação contra a fitose. Isso é bastante importante porque dá a possibilidade de aumento do mercado da carne do nosso Estado para outros países, países europeus, inclusive países que não exportavam, não importavam a carne bovina de Rondônia, tampouco a suína, em razão da vacinação, da vacinação contra a fitose. Então, a retirada é importante porque permite com que os nossos produtores, e isso já está acontecendo, consigam ofertas de compra de países que até então não importavam a carne de Rondônia. O mais novo prédio da Idaron tem como objetivo trazer um melhor atendimento ao produtor rural e intensificar os trabalhos dos agentes. Dar o suporte que é necessário para a defesa sanitária animal e realizar o trabalho que é o negócio da Agência Idaron, que é a fiscalização. O investimento na reestruturação da agência acontece desde o início do mandato do nosso governador, através da aquisição de veículos, através da aquisição de uma aeronave, de computadores, e é o primeiro prédio, a primeira regional a ser entregue, está sendo aqui construída nova, aqui na região de Rolim de Moura, na cidade regional Rolim de Moura. A importância é para que nós tenhamos condição cada vez de atender melhor nosso produtor e dar condição de trabalho aos nossos colaboradores. O município de Novo Horizonte também será beneficiado com implementos e recursos e receberá a visita do governador. O ano passado foi um ano bem complexo, nós não podíamos gastar, utilizar recursos, inclusive para a questão de equipamentos, mas fizemos todo o processo. Hoje estamos aqui com máquinas novas que estão sendo entregues às residências do DR para que elas possam trabalhar, também estaremos fazendo a entrega depois, em Novo Horizonte também, de equipamentos para o PA, equipamentos que aqui em Rolim de Moura já foram entregues. Então a gente fica muito feliz de estar aqui nessa cidade maravilhosa, uma cidade que é um centro nervoso da política do Estado, e contribuindo aqui com a nossa população. São mais de 3 milhões de investidos em Rolim de Moura e região para a melhoria das estradas do interior e também mais condições de trabalho para os produtores rurais. São tratores do Calha Norte, isso daí através de emendas da bancada federal, inclusive não essa bancada federal, mas a anterior, onde a gente consegue então fazer essa entrega que é tão importante. A gente sabe que o Estado de Rondônia é voltado para o agronegócio e a gente precisa fortalecer essa área. Ontem nós estivemos na Centrer da EMATER, que é o centro de treinamento do pessoal da EMATER, e lá também nós conseguimos, inclusive, vários outros equipamentos e técnicas novas que estarão sendo repassadas para os nossos produtores. Isso é muito bom para todos nós.